Bom, e o setor da construção civil mantém perspectiva de crescimento para este ano e as novas tecnologias fazem parte dos projetos no mercado local, viu? Em Presidente Prudente, novos empreendimentos apostam na inovação. Os empreendimentos imobiliários na principal cidade do Oeste Paulista seguem em crescimento. A inovação chega à região com projetos inteligentes e mais rentáveis. Hoje a maioria das empresas já utiliza softwares que funcionam através de computadores e dispositivos móveis dispensando o uso de papéis. O uso das novas tecnologias ajuda na tomada de decisões com mais economia e produtividade. O professor universitário e engenheiro civil Bruno Cardoso diz que a integração de cada etapa do projeto de arquitetura, estrutural, climatização, hidráulico e elétrico é uma forma de evitar problemas. Por exemplo, nós temos um projeto que foi executado com essa tecnologia BIM. Então nós temos desde o projeto arquitetônico, a parte externa de fachada de volumetria, até todos os projetos complementares, todos no mesmo arquivo, todos compatibilizados, que a gente consegue visualizar esses projetos em conjunto e identificar pequenos confrontos entre as disciplinas, pequenas coisas que na obra seriam mais complicadas de resolver. A gente já consegue ter uma previsão, identificar e resolver isso na etapa de projeto. Esse novo loteamento na zona sul de Presidente Prudente, onde funcionava o antigo meridional Praia Clube, irá contar com 484 terrenos, sendo 27 comerciais. Aqui, desde o início da implantação, a tecnologia faz parte das fases do projeto, que são desenvolvidas de forma integrada. Quando você usa a tecnologia, principalmente quando a gente compatibiliza essas linhas, por exemplo, de água pluvial com esgoto, com água potável, você tem o retrabalho disso não dar certo na execução. Então você já sai com o negócio programado para não ter erro. Então essa tecnologia de 3D funciona desta forma, com agilidade, principalmente o ganho da velocidade de se fazer e principalmente de não ter que quebrar o que está pronto para consertar. A tecnologia também permite que os potenciais compradores visualizem como ficará o loteamento pronto com as áreas de paisagismo e de lazer. A empresa também aposta na inovação de materiais, agregando economia e sustentabilidade. Hoje nós estamos usando aqui nesse condomínio o tubo de PVC de 7 metros. Com esse tubo você elimina o concreto, aqueles tubos de concreto, que a cada 1 metro, 1 metro e meio, você teria que emendar. Então você gasta menos mão de obra, menos hora máquina. Isso tudo ajuda muito o meio ambiente e ajuda na qualidade desse produto. Porque o tubo de PVC tem uma característica de reforço muito grande. Você pode usar menos porque como ele não tem o atrito do concreto, ele é mais liso, então você usa uma dimensão sempre menor quando você compara com o concreto. Então isso tudo dá ganho ambiental, sempre pensando com que você está usando menos máquina, menos combustível fóssil e você está agilizando o seu processo também com qualidade.